E aí galera, salve salve montanha dos trincas, beleza? Bom dia aí pra vocês, bom dia pra todos aí, tá ok? Só passando aqui pra tirar uma dúvida de alguns inscritos, alguns criadores, né? Tá escutando o colheurinho cantar e presta atenção naquela arvinha ali, ó. Aquele arvoredo pequenininho ali, ó. Entendeu? Sai mosquito. Então, desde já também peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal aí, aciona o sininho pra tá recebendo notificações de que eu sempre tô postando vídeos aí, vídeos na prática, né? Vídeos que consigo aí tirar dúvida da galera, tá? Beleza? Então vamos lá sem mais enrolação, que eu não enrolo no vídeo, né? Mas vamos lá. Tem galera me perguntando aí o seguinte, montanha, meu trinca-ferro saiu de muda, cara. E não tá cantando. Montanha, meu trinca-ferro saiu de muda e só tá pistando. Ou então, montanha, meu trinca-ferro saiu de muda e já voltou a cantar. Vai atrapalhar lá na frente, na temporada, em agosto, setembro? Então, galera, desde já, eu falo o seguinte com você. Existe aves e aves, correto? Ai? Existe aves e aves. Não é porque o do amigo é de um jeito, o seu vai ser do mesmo jeito. Possa ser que sim, mas a probabilidade de não é muito grande também. Tá ok? O que acontece? Geralmente, os trinca-ferro que estão saindo de muda, estão começando a cantar, ó. Preste atenção ali na arvorezinha ali, ó. Ó o barulhinho. Vou mostrar depois pra vocês verem o nin de que que tem ali, tá? Então, galera, não é porque saiu de muda cantando agora, vai atrapalhar lá na frente. Ou saiu de muda, não tá cantando, se descabela. Tem um montão de trinca-ferro que vai sair de muda, saindo de muda e não vai cantar. Não tô pra te desanimar, não. Pelo menos na primeira instância dessa agora, saiu de muda, não é uma obrigatoriedade. Fez a muda completinha, vai ter que cantar. Não, entendeu? Primeiro ele tem que foguear, cara. Primeiro ele tem que foguear, pra depois abrir canto, tá ok? Depois ele abrir canto, aí sim esperar o momento dele para aprontar. Tem galera que acha que trinca-ferro que apronta é mole. É, aprontar trinca-ferro é mole. Não, trinca-ferro ele apronta sozinho. E no tempo dele? Existe muito trinca-ferro cantador demais aí. Pai de filhote, ganhador de troféu que não é pronto. Beleza? Que não é pronto. Ah, mas por que que existe os trinca-ferros aí, montanha? Aqui estão, ó. Repara lá, lá. Saiu de lá, ó. E depois vocês vão ver. Ah, montanha. É... Por que que o trinca-ferro do fulano fez muda e continua cantando? Aí sim, eu já te digo que é um trinca-ferro pronto. E mesmo assim, dá uma baixada um pouquinho na bola dele. Entendeu? Porque é o processo de muda dele. É o processo que ele tem que ficar quietinho ali. Ele canta porque é fibrado e já é pronto. E outra coisa, desde o momento que o trinca-ferro apronta uma vez, acabou. Ele não vai aprontar duas, três vezes. Entendeu? Igual tem pessoas que falam, ah, meu trinca-ferro é pronto, mas que a hora muda, depois ele vai aprontar de novo. Não, o trinca-ferro pronto é uma coisa, é uma vez só. Ele tem os altos e baixos deles, assim como todos os trinca-ferros também tem os altos e baixos. Entendeu? Qual é a dica que eu, montanha dos trincas, passo para você aí? Se o trinca-ferro saiu de muda, está tudo tranquilinho, cresceu as penas na cabeça, entendeu? Cresceu o rabo dele e tal. Cara, passei com o trinca-ferro, mano. Entendeu? A montanha, mas aí não está na época, não está na época de, olha de novo, não está na época de trinca-ferro, eu vou passear. Cara, aí que está, aí que está a chave, não vai nem ser grido, a chave. Coloca a resistência na sua ave agora, desde já, passeia. Não estou com você ficar toda hora na rua para lá e para a gaiola não, entendeu? Leva numa boca do mato, leva numa pracinha, pendura, bota no chão, bota num lugar diferente. Isso é para quê, montanha? Isso é para poder criar resistência na sua ave, beleza? Para ela ir fogueando devagarinho, em um lugar diferente, para quando chegar lá, próximo, a próxima temporada de canto para reprodução, para torneio, para baderna, aí sim, sua ave já vai estar bem preparada, legal. Porque às vezes a galera pega e, poxa, eu gosto de criar trinca-ferro, porque o trinca-ferro ele apronta em casa, é mole que apronta em casa. Sim, até apronta, eu sempre falo isso, até apronta sim, em casa. Só que, ele vai aprontar para você, ele vai cantar no ambiente dele. Já reparou? Pô, o trinca-ferro em casa está passando 15 por minuto, você leva no torneio, ele não dá nem 5. Leva numa baderna e ele faz você passar raiva. Tem que passear com o bicho, cara. Montanha, não tem um tempo. Cara, só de você movimentar a tua gaiola, entendeu? Está no voador, tirou do voador, bota na gaiola, depois você faz o quê? Porque pendura no chão, bota no chão, dá um espaçozinho com ele, uns 10 passos, bota num prego lá, deixa lá 5 minutos e depois você volta. Isso daí, na mente do trinca-ferro principalmente, o que acontece? Ele já foi dar um passeio, mano, ele já vai começar a foguear, você vai ver a diferença nele. Não tira de uma parede, bota para dentro de casa, depois da parede, de casa, só aquele cotidiano não, bota no muro da sua casa, a montanha. Não bota no muro da minha casa porque o do vizinho está lá marretando. Deixa ele ouvir, deixa ele ver lá do outro lado, lá do seu vizinho. Isso não corre aves, não corre trinca-ferro. Faz isso agora. A gente está no início de março, meado de março, não é isso? Faz isso agora para você ver só a resistência que você vai colocar na sua ave lá na frente. Beleza? Eu vou estar virando aqui a câmera aqui e vou estar mostrando um negócio para vocês aqui. Olha ali. Espera aí. Não, não aumentou não. Beleza? Eu vou estar filmando ali para você, tá ok? Espera aí. Ah tá, desde já, se inscreva aí no Montando Estricas e compartilhe para a galera. Aí galera, vou mostrar para vocês aí, ó. Aí o lugar, as aves, ó. Está vendo aí? Vou mostrar para vocês aqui agora aqui, ó. Ó. O que tem aqui, vocês vão ver aqui, ó. Olha a maravilha. Isso é muito bom, rapaz. Isso é muito bom de ver, né? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui, galera, ó. Ó. Está vendo aqui, ó. Ó. Ali, ó. Três filhotinhos de colheira ali, ó. Olha lá. Né, filhinho? Olha lá. Três filhotinhos, né? Pardinho, empenadinho já, ó. Bonitinho, biqueirinho e tudo. Ó, vou só sair um pouquinho de perto para não espantar. Está vendo? Aí, ó. Vou deixar quietinho aqui. O bom que aqui é um hotel fazenda. O bom que aqui é um hotel fazenda. E ninguém vai vir aqui pegar o bichinho. Né? É isso aí, galera. Montando os trincas. Isso é uma dádiva de Deus aí, ó. Né? Daqui a pouco os pais e a mãe vai vir tratar eles de novo, né? E você que não é inscrito, se inscreva no canal Montando os Trincas. Valeu? Tamo juntão. Tá ok? Tô sempre passando as dicas para a galera aí do... Como deixar o seu trincas ferro e turbinado, né? Vamos dizer assim. Tá ok? Um abraço.